É, tem que fazer um... É, faz um tipo assistente de palco. Começando mais um vídeo com o Arthur Garcia, pesado. Nossa, hoje eu dormi, mano. Meu Deus, também tava três dias já andando igual um louco, e vindo, e vindo, e sem dormir. Meu Deus do céu, hoje eu perdi a feira. Perdi nada, hoje é domingo. Tamo aqui no Nescau Polimento. Eu ia falar, tamo... Eu ia falar, tamo atrás dos adesivos lá, ele. Tamo aqui atrás dos adesivos lá, ele. Tamo atrás dos... Meu Deus, lá, ele, pesada. Começando o vídeo aí. Fazendo o polimento nos tanques, eu já deixei o caminhão aqui encostado, os meninos começaram a fazer bem cedinho, e eu nem filmei tirando os tanques pra vocês, porque eu dormi, mano. Dormi mesmo. Os meninos já arrancaram aqui os dois tanques, ficou só a cinta certinho. E até o Nescau falou, é bom que o caminhão não tá abaixo à frente, porque daí deu certinho a altura do cepo ali, pra tirar os tanques, tá ligado? Então, já desmontamos tudo aqui, ó. Aqui tem mais um pedaço. Show de bola. E o Nescau tá aqui lixando. É o mesmo vídeo de antes, mas nós trocamos só a cor do caminhão agora. Né? O que que tá fazendo aí já, Nescau? Passando a última lixa aqui, na parte que derrubou. É, mas já? É, hoje, né? Hoje tá bem mais cedo, né? Perdi na hora. Nossa, queridinho, né? Ficamos conversando, foi até bom então que eu não tava acordado, né? Ficou conversando e, nossa, né? Ficou acabar só de noite. Esse aqui, você já lixou tudo também? É só o lustrado, Carlos. Aí, rapaziada, ó. Na hora que você ver fazendo, parece que não vai dar nada pra ninguém. Mas vai dar boa. Você tá ficando bom, cara? Quantos anos já polindo nesse carro? Três anos. Três anos, tá legal. O Nescau é top. Aqui no Sul, eu deixo pra fazer sempre com ele aqui. Inclusive, o NH tava aqui, o preto também tava. Vocês viram no vídeo de ontem aí. E foi tudo feito aqui também. Foi de bola. E é legal que aqui, ó, você pode lavar ali no Thiago, que é aqui do lado. Lava ali e já encosta no box aqui pra poder fazer o polimento, tá ligado? E vai deixando o bicho no estilo, olha aí. Aí, no caso, eu pedi pra ele lixar e polir até aqui só, tá ligado? Não vai ser o tanque todo. Porque aqui fica escondido, tá vendo? Então, aqui fica normal e a parte de baixo também. É polido só a parte de cima e a parte da frente aqui, ó. Aí. Nós ia lavar o caminhão também, mas daí fica esse tempo cinza assim, mano. Fica nesse chove e não móia pesado. Aí nós nem mexeu mais. Então, vamos continuando os polimentos aqui. E assim que ele começar a fazer o brilho ali, eu mostro. E mostro montando. A outra vez eu não mostrei montando, eu mostrei desmontando. E esse vai ser o vídeo inverso, beleza? Acompanha. Amanhã vamos lá buscar a carreta nova. Então, vai ter o vídeo aí da carreta nova também. O Guilherme vai lá junto com a gente. É... E vai ser um dia bem legal. Fechou? Depois já vamos trazer pra levantar, mano. Acompanha e segue lá no Instagram que tem muito conteúdo muito bacana. Todos os dias aqui no nosso canal e lá no Instagram também. Fechou? É nóis é os guris. Pega só o brilho e o polimento pesado. Olha o brilho, olha só. Olha só, olha só. Os guris tão muito ligeiros. Eu dormi mais uma meia hora. Mais meia, mais meia, mais meia, mais meia. Ah, mas não tem como pegar. O tempo aqui choveu. Ela tá favorável pra dormir, ó. Favorável. Os meninos já tiraram aqui a chavinha. Fizeram um polimento também, ó. Ficou no brilho. Top demais. Agora estamos preparando tudo aqui pra colocar os tanques. Ó. Vou colocar a alveira. Vou colocar isso aqui também, ó. Olha como é que já tá, rapaziada. O brilho, ó. E aqui já foi passada a primeira mão, né? Já tá na última aqui agora. Essa é a última mão, ó. Olha aí, ó. A última mão dos dois ali, ó. Ó. A última mão certinho, pá, e daí a gente já monta lá no caminhão de novo, ó. Vai ficar um espelho, ó. Um espelho. Pena que tá chovendo. E eu acho que a gente vai lá pra Caxias debaixo de chuva, porque o tempo não tá ajudando. Eu até peguei uma moto emprestada do Zizo aqui, mas na Caxuva, que jeito. Só fui lá almoçar com ela e já deixei aqui de volta, tá ligado? Aí, ó. A F800. Ah, moleque. Aí é top, hein, pesado. Vai chover. Aqui é os pescadores. Aqui que puxa o óleo de diesel, ó. Show de bola. Vamos acabar de pôr aqui e montar. Os meninos vão passar um paninho também nas rodas pra mim. Ela vai deixando o estilo. Parafusa tudo bonitinho. Amanhã eu coro calma e ela mexe. Ele tá doido, pegado. Ó. Eu duri bastante, hein, mano. Fizeram aqueles cães ali também, ó. E eu duri. Tá esfriando, hein. Vou botar uma blusa. Uma manhã ali, botar uma blusa. Mais tarde achava uma coisa pra comer. E sair daqui quatro horas da manhã pra gente ir pra Caxias. Só marcha. Aí, rapaziada. Já terminamos esse aqui. Ó. Top ficou, rapaziada. Um espelho, ó. Moleco, ó. Já vai fazer aquele ali. Só que antes... Acabou de chegar o carro da encomenda aqui, cara. Acabou de chegar o cara da encomenda aqui, ó. Domingo ia fazer o cara sair de casa. O cara aí, ó. Chuvendo. Oi, tava cheio de pneu aqui, não tava? Tava. Cheio de roda e coisa. E aí? Tá tudo sujo. Eu nem sabia, cara. Tava a carregar de volta. É que eu fui lá no Mazda aquele dia. Vem. Vem, ó. Beleza? Bate aí, cara. É o chapa? Ó. Aí, rapaziada. A gente vai levar quatro pneus pra poder trazer a carreta nova, né? Então a gente vai carregar os pneus antes de montar os tanques. Então a gente vai lambuzar tudo aquilo ali, tá ligado? Chegou na hora exata. A cabeça, a cabeça. Vamos fazer uma força agora. Levinho que é um pneu desse, né, rapaziada? Você tá louco. Vamos carregar eles aqui, ó. A gente posiciona ele aqui, ó. Passa a cinta, já trava certinho. Depois a gente coloca os tanques e já era. Vamos ver o que a gente faz aí pra guardar esses pneus em cima agora. Vai lambuzar tudo ali, mas não tem problema. Depois a gente limpa. Fazer uma força agora, cara. Você vai lá e eu vou aqui? Vai. Vai. Calma, viado. Tem que levar ele deitado, não, hein, de pé. Não, velho. Vai. É tudo que tá erguendo. Depois eu correndo ele aqui, ó. Pegar as mangueiras. Pegar as mangueiras livres aí. Tá livre aí? Vai mais ele? Vai mais. O que tem ele aí? Os outros vão correr ele por cima agora. Vai dar? Não, velho. Puxa aí, velho. Tem mais três agora. Pera aí, pessoal. E agora deu, velho. Agora é jogar por cima, velho. Vai. Corre. Já catou o moleque no corpo. Vamos ter que fazer força. Passou. 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 Corre aí, cara. Pera aí que não vai ter que subir lá. Pera, vai ter que subir. Vamos, moleque. Vai precisar dar uma força aí. Eu subo aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos, moleque. Vai precisar de você agora, cara. Que o próximo, os dois, vai ser em cima, rapaziada. Aí que tá o BO. Vamos ter que jogar lá em cima agora. Eu vou subir ali, eu pego ele lá em cima e nós já jogamos lá pra cima. Filma aí pelo menos então, cara. Já que você não faz força. Vai. Fé em Deus que vai dar certo. Vai. Tem força aí ou não? Fim de feijão ontem. Tem até medo quando ele fala assim. Esse é alto agora. Peguei, peguei. Falei que eu fim de feijãozinho ontem. Vamos outra agora. Agora, velho. Eles são mais altos. 500 anos, né, cara? Nossa, cara. Olha ali. Olha lá. De profissão, né? Lógico, borracheira que nós temos, né? Vai. Calma, cara. Calma, pelo amor de Deus. Tá caindo ali, ó. Tá caindo ali, ó. Ó. Ai, mano. Engoli o caroço. Engoli o caroço. Engoli o caroço. Todo se matando, né? Uh. Não me chamam mais com essas coisas, não. É, cara. Tem que parar de tomar essas confusões, cara. O Guilherme já catou o piá no colo. Daí fala que tem que segurar o menino e não tem que ajudar, né? Vamos botar esse aqui agora? Ah, continua filmando aí, cara. Não tá fazendo nada mesmo. Ajuda nós aí pelo menos. Na câmera. Na câmera, né? Como é que é? Pega aqui, ó. Fugue aqui. Porque daí depois não atrapalha mais que botar o fã. Ah. Pega isso aí do alivete, cara. Só uma panela também, né? Olha o vídeo da sombra. Parece que o tio Bruno não comeu feijão. Como é que é? Parece que o tio Bruno não comeu feijão. Comeu feijão. Não comeu feijão. Ah, não comeu, né? Tá fraco, né? Entendi. Ah, tá velho. Sem nada dentro. Até parece que era daí, né? É. Foi feito uma rodada aqui, né? Parece que era daí, cara. Pega. Toda suja. Tá. E aí, né? Obrigado, meu quebra-bem. E aí, ó. Foi boa, rapaziada. Aí depois o outro, né? Posiciona ele pra lá e já era. E aqui? Tá bom, né? Não, eu deixei ele dar uma esvaziada boa, tá ligado? É, cheguei só no fiapo do cabelo. Fiquei aí mesmo, né? Vamos amarrar agora o trancado, cara. Eu comprei já a cinta. Comprei a cinta já pra colocar. Ah, eu trouxe o pretinho que você pediu. Pera aí, rapaziada. Penta aí. Porque a cinta tá do outro lado. Do outro lado assim. Destrava a porta. E aí passa duas cintinhas certinho. Trava bem bonitinho. E vai lá buscar. Essa aqui. E tem mais essa aqui, ó. Um fardo desse aqui do Nescau. Aí, Nescau. E essa aqui, essa aqui. Rapaziada, o Nescau tá vendendo pretinho e meu aí, ó. Quem quiser. Só procurar ele. É o zumbi. Tudo fácil, ó. Fazer o merchan aí. Vamos arrumar um lugar certinho pra não passar a cinta. Pra passar no chassi ali, ó. Fica bom demais. Aí, rapazes. Já amarramos aqui os pneus. Passamos certinho. Por dentro do chassi ali. Com a traquinha pra cá. Uma pra cá. Outra pra lá. E agora vamos posicionar o outro tanque aqui, ó. Aí. E a chuva tá caindo agora. Esse aqui é um pouco maior. Mas ele tá bem vazio também. Aí. Chovendo. 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 Vai sujar tudo o caminhão. Vai fazer o quê? Não deu o que fazer, né? Show de bola. Já prendemos esse aqui. Rapaziada, você travou certinho aquele arame que tava aqui? O outro ficou solto. O preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos montar a carenagem aqui, ó. Fica show de bola. Aí passamos aqui, ó. Uma cinta pra cá. Um gancho ali. Feito um X, tá ligado? Um pra lá, o outro pra cá. Isso aí não solta, rapaziada. Daqui com a X dá três horinhas, duzentos e poucos minutos. Acho que tem. Vamos dar nesse aqui. Vamos, Lecote. Preciso dar uma força aqui pra fazer um vídeo. Esse aqui tá mais vazio, né? Ou não? Tá. Aqui tá só no choro, rapaziada. Olha lá. Nada com ninguém lá dentro. Deus uri, o tanque desceu cheio. Nossa. Levinha. Vamos, Dalles. O que que eu faço? Esse aqui, rapaziada, ele fica bem mais justinho ali no espaço. Então tem que cuidar mais ainda. Que ele pode encostar aqui e ali também, tá ligado? Ó. Ah, vamos forrar o pano aqui ou não? Então nós não riscamos o tanque, rapaziada. E aqui ó, não foi polido no caso, tá vendo? Olha a diferença, ó. Original e polido, ó. Entendeu? Como fica por baixo, não precisa lixar e polir ali, né, mano? Pode ficar escondido, né? Não tem serventia nenhuma. Aí vamos só forrar com o pano ali, ó. Pra nós não arranhar o tanque. Show de bola, rapaziada. Vai dar na medida. Ah, beleza. Posicionar o brabo, ó. Vai dar boa. Aí, vamos posicionar o último. Como eles estão vazios... É, aí passa no meio do pilar, né? Faz a volta, faz a volta pra cá, ó. Ai, ai, ai. Decide. É, volta pra cá, ó. Passa ele por aqui, ó. Desvia o pneu lá e vem por aqui. No meio do pilar eu acho que vocês não vão conseguir passar com ele. Ele olhou assim. É, eu acho que o pilar... Vocês não vão dar conta de passar no meio dele, cara. Vai dar muito trabalho. Aí, ó. Vai. Ah, tá no seco aí, né? Tá certo. Vai. Vai. Vamos posicionar ele. Dá uma encostada só e nós posiciona. Aí, ó. Show. O pessoal fala, ai Bruno, tira as carenagens, deixa sem as carenagens laterais. Não dá, mano. Esse caminhão é feito com... Se deixar sem fica tudo à morte. É ridículo. E é o estilo agora. Atura ou surta. Pode tirar o pano já. Tira o pano que ainda deve ver bem certinho se ele ficou certo. Aquele lá ficou muito pra cá, né? Vamos ver Tá bom, hein? É, ficou bom, ficou bom Fiquei aí Não, tá ótimo, é aí mesmo Ficou bem aí onde deveria Show de bola Dá uma encostada na cinta, qualquer coisa nós ajusta Só dá coraçãozinho gelando Vê se tá muito perto aí agora, que ele deu uma andada pra cá Não? Não, tá certinho Show de bola Vamos finalizar aqui, eu já mostro pra vocês Aí, agora sim, ó, Vernão finalizado Show de bola 15h às 8h, 12h de serviço 12h aí de serviço Ó O espelho, passamos o banho nas rodas Que pena que tá chovendo Já abastecei esse chapão aqui pra nós sair de madrugada Mas tem que sujar Posso nem ele pra ver se ele ia dar a partida certinho, deu Passou só uns panos Eu acho que eu nem vou tirar ele daqui, mano Vou ver se eu peço um lanche aqui mesmo Porque não vai sujar tudo o caminho E amanhã ele tá marcando previsão de chuva pra parar a chuva aí, né? Vamos ver Tá aí, ó Roda tudo no brilho Tem que ver isso aqui, mano Ele tá vibrando isso aqui, ó Ó O outro não vibrava O tecido que vibra É aí, eu vou já Deu boa Então, quero agradecer o serviço dos meninos Nescau Polimentos Molecote Central Sul Polimentos Quem precisar fazer polimento de roda, de tanque, de cabine, higienização Procura esses dois aqui, ó O editor deixa também aí O arroba deles aqui, ó Central Sul Polimentos Os guris aí Tá feito Mais um finalizado Mais um projeto Top da balada E é isso, meus amigos Amanhã Carreta nova Arqueamento Roda Tomeu Lona Faxiamento Batana Para-choque Vou fazer mais alguns ajustes Que se servem aqui na roda Pra dar certo e o comprimento Da quarta-fecho Fechou? Tô indo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Muito vídeo Um na sequência do outro aí Projetão do Verde Não deixa de assistir todos os episódios Que tem muito vídeo pra gente gravar E adiantar os vídeos de dezembro e de janeiro Beleza, rapaziada? Vai vir uma faixa bem legal Que também com certeza vocês vão curtir E é isso aí Valeu Eu tô indo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Nós estamos juntos Fui Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo